Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na Mult é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra Mult. Tuba embaixo é o bagaço, parceiro. Eu vou só te seguir, vai. Vou só te seguir, quero ver. Vou... Vou pá-diamante nas tuas costas. É essa? Quero que tu me carregue, vai. É não, é não. Acho que tem duas ainda. Tá quebrado. Vai, Fábio. Vai, Fábio. Fábio vai abrir o bombear. Ih, já se cabulou com a flecha do cara, o Fábio. Já tomou bala. Vou até ficar olhando ele morrer aqui. Ô, louco, meu. Hs, moleque. Vou só te seguir, Fábio. Quero ver. Vai, vai ali logo, você morrer logo primeiro. Não, eu tô te seguindo. Tenho que te telar aqui, ó. Tô com um DHP, você tá me seguindo. Tá com quanto, Fábio? Doze. Caralho, meu maço, bugou, filho. Ai. Tô parado. Doze já? O cara botou aqui, ó. Foi eu, filho. Ai, foi tu? Tinha que ser. Janela tem, janela. Bora, meu filho. Dei a cara aí. Ninguém. Cadê o time, filho? Caralho, o cara papou. Bora, Fábio. Planta essa C4, Fábio. Você tá cego, filho do cabelo, tá? Eita, caralho, o cara tá de doze aqui. Ia me matando, desgraçado. Vai descer aí, Fábio. Peguei, Fabinho. Um. Ó o Fábio, filho. De ace. Dois barra zero. Cadê tu, Fábio? Vai onde agora? Vai, 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 vai. Se garante não. Descer, tá com medo? Sala rushou, o cara falou, ó, Fábio. Deixa os caras morrer lá, Fábio. Eita, cuzão. Cara, ajude! Ajude! Te vira, chapa. Te vira, Fábio. Tem dois, Fábio. Tem outro, Fábio. O que aí, velho? O que aí tá na minha? O que aí tá na minha? Caralho, que bala, Fábio. Só uma bala com aquela pita, o HS. Cadê tu? Eu tô aqui na escadinha aqui em cima. Eu tô aqui na escadinha aqui em cima de vocês. Também, né? Janela, janela. Ô, moleque, economizando bala, filho. Tô falando, filho. Olha esse mito. Tô falando, ó. Yuri, tu é zicado, Yuri. Porra. Meu Deus. Tá quanto? Seis barra zero. Caralho, meu. O que foi ao contrário, Fábio? Nossa, tem uma mirada aí. Entrou um praça aí, ó. Puxou um praça, tem uma mirada lá da... Bora, Fábio. Cadê tu? Morreu já, Fábio. Porra, Fábio. Se tu desanima, né, cara? Tá meu parceiro, meu parceiro. Fui bancão de super-homem. Tá não? Eu não tá não. Tá tudo no A. Pode ir. Tá tudo no A? É, tem no A aí. Que A? O que, meu? Ai, tomar no capeta. Pode tá. Ai, morreu os dois. Ai, morreu. Bora B, bora B. Bora B, bora B, eu te chamo, meu. Agora que eu ato. Você é o cara, mano. Você... Não é, mano? Vai matar ele pelo taco ou é pra isso, cara? O cara tá miado, será, Fábio? Vai, Lê. Vai, só vai. Não, vou não, vou não. Quero... Quero é ganhar, filho. Pegar o diamantezinho, easy. Vai passar pela aí, pela sua costa aí, ó. Se ele aparecer... Olha o papo dele aí, ó. Boa, garoto. Pra ficar garoto, hein. Bora, Fábio. Como é a missão aí, diz aí. Tu que manda aí, chefe. Vamos entrar no A. Vamos entrar. Beleza. Vou atacar o... Quero ver. Quero ver, quero ver. Não tem granada, mas eu entro assim mesmo. Quer ver eu e o Wallace jogando. Aí, já tomei, olha lá. Ah, Fábio. Tá foda, né, Fábio? Tá foda, né, Fábio? É, mas eu sou inteligente. Eu mi pra você matar, ó. Ah. Você matou o cara lá. O cara ajuda? Cata aí. Ih, tem um cara ali. Ih, tomei. Oi. Eu mi pra você matar. Atirei 100 do cara. Valeu. Bora se mexer, time. Bora se mexer. Bora, Fábio. Onde é que tu vai? Tu quer me seguir, né? Eu tô te seguindo, cara. Não me siga, não. Não me siga, não. Pelo menos eu. Tô atrás da cal do chefe. Tá só papando o tempo aqui, né, não, Fábio? Essa praga não tá tirando nem HP, mano. Tá igual tu na outra. Tá, tá igual eu carregado. Ó, o time matou dois, sim. O time é pica, cara. Tô te falando. Quadrado de AWM. Quadrado? Que quadrado o quê, cara? Quadrado ali é um quadrado, fi, ó, ali na grada. Que cara tá. Ah, eu tomei, véi. 33. 2 grade, 2 grade. Eu falei, 2 grade o quê, mano? 2 grade o quê, mano? 2 grade aí, cara. Tá aí, ó. O cara pegou um, vai pegar o outro agora, ó. Nunca vi perder. Ah, nunca, fi. Ele vai matar ainda, ó. O cara vai dar a cara. Não, vai não. Uma mira dessa aí, fi. Eu também. Olha, o cara deu a cara ali. Ele tirou a mira, velho. Ô, louco. Bora, Yuri. É o Yuri, é? Tá lá do lado de... É. Esse cara é moscando aí, véi. Não, tá moscando, mano. O que que ele tá fazendo, cara? Vamos ver se o moleque é pica mesmo. Que merda, hein? Olha, mano. E aí o cara passa pelo AK e prefere ir pistola, mano. 3x2, hein, Fábio? Bora estourar o ar. Vai, 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 vai. Bora estourar o ar. Eu vou na frente agora. Bora estourar esse ar. Bora. Quer que eu seja seu colê? Desgraçado. Prende aí, Fábio. Como é que abre o bomba? Vai, tô vendo. A12, 90, cara. O Fábio muito ruim. Meu Deus, tirou nada, Fábio. Menos 90, véi. A 12 do desgraçado, mano. É foda essa 12 de perto. Ela é feiona, filho. Tá maluco. Ela é muito apelona de perto. Ela é foda. 3x3. O time não mata um, filho. Juntando os kills do time todinho, não dá o meu skill. Nossa, hein, time. Olha que mentira do cabrão. É não? Empada. Dá 11 a 11. Pode ver. Ah, não dá a cara não, Fábio. Deixa esses caras morrerem logo. Bora carregar esse time. Lá embaixo. MF? Onde? Quatro caixas lá do UB. Aquela quatro caixas lá. MF, cara. Quatro caixas lá do Má. Ah, o cara camper, velho. MF. Camper MF, ó. De trás da caixa, nem olhei. Bora, Fábio. É tu, hein. Sala, sala, Fábio. Puxou. Highlight, hein, Fábio. Quero ver highlight. Boa, moleque. MF tinha. Tu pegou o MF? Ah, deu a granada. Ah, tá. Tá aí, ó. Deu a cara. Come ele, Fábio. Ih, Fábio. Deu ruim. Tinha dois. Tinha dois. Pelo tag, mano. Cara, mano, apela. Caralho, não tem virada não. Caralho, não é ganhando de 3 a 0, mano. O time virou, mano. Meu Deus. Não, 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 não. Eita, deu ruim, viu, Fábio. Deu ruim bonito agora. Olha o louco, meu. O cara atirando em mim do time. Caralho, equipe nada. Caralho, não faz nada, Fábio. É, eu tô vendo. Não tô fazendo nada. 75 do time. Aí, na direita. Ah, deu ruim. Perdeu. Olha o Fábio, mano. Esse lixo. Perderam? Lixo. Perderam, perderam. Tu quanta? Eu tô 12 barra 5 contando tudinho. Não dá uns que ver. Meu Deus, cara. Assim que tu morreu, tu perdeu. Time desgraçado, mano. Olha, já tá com menos um lá. Pelo amor de Deus, Fábio. É agora, hein. Tá falando isso aí pra mim? É, pelo amor de Deus. Olha o... Ó, já vou matar 10 de novo. Aí nós perde, né? Beleza, valeu. Tamo junto. Tá certo. Ninguém na B mais. Ninguém na B. Tá tudo pra ir. Tem um janela aqui, ó. Eu já vi. Já vou entrar atirando. Bora que bora. Bora que bora, Fábio. Vê se tu mata um aí, Fábio. Deixa aí. Fábio, meu kill. Não foi 99. Tá alegrinho, né? Eu não, papel. Seu kill. Eu salvei a sua vida. Não, cara. Foi não. Matei dois com 100 HP. Volta, filho. Aí, filha da puta. Você é, cara? Meu Deus, mano. Na moral, cara. Deu. O cara já deu a call aí, Fábio. Taco, taco, mo. Taco, mo. Não tem aqui. Segura aí. Segura o tesão aí, por favor. Delícia, hein. Base nossa. Base nossa, Fábio. Só tem eu e tu, porra. Bora. Vamos que vamos. Bora, Fábio. 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 Ei, Fábio. 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 Ei, mano. Moleque, que lixo. O cara tá f***. Bora, Fábio. Fábio. Tem B, Fábio. Dá com o V aqui, Fábio. Tô com o C4, Fábio. Fábio. Se você tiver calma, né? Vou logo entregar você. Ó, o cara tá na... Aí, Motegrado, bugou. Vai, vai, vai. Te vira, chapa. Te vira. O cara flechou, Fábio. Cuidado. Se tu morrer, avisa, Fábio. Se tu morrer, Fábio. Tu vai ver. Onde, Fábio? Onde, Fábio? Onde, Fábio? O cara pegou a cara. Grado, grado. Grado, grado. Se esconde, né? Pode ser retardado. Não pode ser quadrinho. Calma, meu filho. Deixa com quem sabe. Deixa com quem sabe. Coisa ruim. O cara vai... O papel sujo, pensa aí o meu filho. Fica cabrinho, meu maluco. Me namorou. Tá aí, tá aí, tá aí, Fábio. Tá aí, Fábio. Sala, sala, Fábio. Ah, garoto. Não é possível, cara. Pelo amor de Deus. Fiquei com dois HP, matei na faca, fô. O cara passou no meio de 10 ali, tu viu? Caralho. 98, ó. O cara tá puto. Respeita a porra. Costa, matei. Costa. O cara já falou aqui. Ajuda aqui, pelo amor de Deus. Ah, velho. 2MF, 2MF. Mata aí, Fábio. Mata, pelo amor de Deus. 51 de 1. Bora, Fábio. O cara passou aí, Fábio. Não, Fábio. Se tu não matar... Puta que pariu. Esse Fábio é muito ruim, cara. 51. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, mano. Você tirou 51. 99 e 88. Você tirou 91. 51 do LPS. Ah, do LPS. Do LPS. Fábio, pior do game. O cara botou aqui. Hashtag pior do game. Porra. Toma essa bala. Você vai pra onde, rapaz? Toma essa bala. Ah, louco, mano. Quando eu jogo que esses caras não jogam nada, tá, mano? Moral, hein, Fábio? Onde, 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 onde? Ah, se for, mano. Calma, Fábio. É a fase, filho? É a fase mesmo. Ó, tem B. B aqui, sapateando. Vou pegar ele no MF. Ele vai dar a cara aqui, ó. Não tem problema, filho. Ruxa não, bebê. Fica só marcando. Bom gol, hein? É. Deve ser mesmo. Muito bom. Ô, louco. Deu um pulo aqui que... Nem eu sabia que o cara pulava isso aqui. Onde, Fábio? Canela. Tem um grade aqui comigo, Fábio. Fábio. Fábio lá, Lennon, agora lá. É 99 pra você matar. É 99. Fim do cabrinho. Aí, ó. Olha, Fábio. Ah, moleque. Carrega. Carrega o time, porra. Ainda já tô estriturando o cara, é moleque? Não, eu tirei 45, Fábio. Não vem com essa de 99, não. Tá ruxando o taco aqui, o cara. Aí, mata. Não, velho. Meio, 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 Fábio. Meio. Ruxou, ruxou. Ruxou dois. Dois praça. O que é que eu escrevi aí, cara? Certeza. Bora, Fábio. Mata esses dois, cara. É teu. Deve ter IDMF, viu? Tá aí, tá aí. Tô esquerda. Boa. MF, eu acho. Cala a boca, moleque. Porra. Caralho, Fábio. Tô tá pior que pancada no ovo hoje, filho. Tô falando. Morreu já. Esse cara vai ganhar. Esse cara vai ganhar. Se eu perder essa, Fábio, eu não vou mais contigo, não. Tô avisando. Tá sala. Sala, quer ver? Tá não, tá não. Tá não. Ele tá ali no canto. Tá com o início. Tô louco. Taria, viu, macho? Ai, caralho. Eita. E eu tô mano, viu, filho? Ah, esse cara vai sapateando aí, cara. Asquei. Mata, mata. Meu Deus do céu, cara. Não dá não, mano. Não dá não, mano. Porra. Bora, Fábio. Estoura o ar. Vem lá, vem lá, Fábio. Sério mesmo. Sério mesmo. Eita, o cara vai ruxar. Eu tô cego, cego beireto aqui, filho. Como é que eu vou ruxar desse jeito? Pegou. Boa, time. Agora o time jogou, viu? Agora o time jogou, moleque. Agora o time jogou, caralho. Costa, 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 costa. 35. Meu Deus do céu descendo aí, cara. Calma, filho. Tô marcando. Não é assim não. Tu quer que eu vá atrás do cara, é? Bora ganhar essa, pelo amor de Deus. 4x3. Bora lá de novo. Tomar aqui, nós tomar virada. Olha, bora lá de novo. Aí o time vai todo B, cara. O time é todo síndrome de Down, mano. O que é o nome? Meu nome, meu nome. Isso, fica parado mesmo aí. Segundo andar, segundo andar. Porra, tem que carregar esse time lixo mesmo, cara. Esse time todo Fábio. O cara tá lá sozinho, mano. Com a C4, na moral, mano. Aê, porra. Até que enfim ganhamos uma com o Fábio, mano. Meu Deus. Tá, maluco. É o bagaço do vento, mano. Olha, mas mais uma, Fábio. Mais, mais uma eu pro diamante. Bora tentar. Eu tô aí com medo de tentar, cara. Que ele tá foda. É, pinta caralho, parceiro. Olha quando eu subir, filho. Tá mentira. Ô, louco. Só entrou três lá. Corre pra base deles, filho. Corre pra base deles. Vai, vai pra lá. Vai. Só vai tomar na terra. Ou outro tirando aí, é. Ah, eu vou pegar ele inativo, filho. Tu vai ver. Ah, vai ver. B, né, B, né, B, né, B, né, B. É não, filho. Já tô aqui na base dos caras já. É, B, é, B. Que B o quê, mano? Moleque mal ouvido, cara. Só pensa em fio, filho. Ah, 29 só, cara. Base deles. Acabou as balas. O cara só morro pra demente. Parece que foi tu, Fábio, que matou ele. Olha, putaria. Ó, o cara pegou o que eu matei, Fábio. Tava na base. Fundo A, fundo A. Porra, os caras vão dar kill pra esse cara todinho, velho. Acredito. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Nossa, esse Fábio tem uma zica, mano. Aqui, meu Deus. A mãe dele deve ter feito alguma macumba. Só pode, mano. Esse cara vai entregar, ó. Ó. Quer ver? Baixa essa mira, homem. Boa, moleque. O cara ficou só a merda, viu, filho. Ainda bem que ele matou. Deu tempo. Bora o... Ó, foi A, foi A. Fábio é foda. Porra, Fábio. Tá duvidando da minha história, Fábio? A qual, me diga aí. É, é, Fábio. Vou beber água ali, Fábio. Vai lá. No B tá cheio ali. No B tá cheio de água. Pode ir. Respeita a minha história, cara. 32 aí, ó. Rampa. Mata aí, Fábio. Outro, outro, outro. Rampa, rampa. Rampa o seu aro. Vai, cara. Mata logo. Eu morri já, tu sacola. Ó, o cara vai pegar a costa. Ah, sim, hein, filho. Vai, pega a costa. Eu sei. Vamos fazer de zero. Vamos fazer de zero. Pra ficar bonito. Vai, vai. Pra ficar bonito. Vai, vai. É tu que tá aqui, Fábio? Comer, comendo. Ah, bora. Eu não. Bora, Fábio. Bora, Fábio. Mete a cara aí. Ó, e é B, cara. Tem um cara aí. Tem um cara aí. Respeita, porra. Eita, tomei só uma bala, filho. Foi pro meio. Foi pro meio. Foi pro meio. Pulou aí pro meio. Boa. É B, é B, Fábio. Dois bombes já. Dois bombes. Deve ser. Eu vou pra tua tela pra ver se esses HS saem aí mesmo. O cara vem cavalando, mano. Bombe, bombe, Fábio. Esse Fábio é ruim demais, cara. Puta, que pariu. Olha o outro, cara. Marcou o cara todo na parede. Teu irmão, é, Fábio? Esse cara aí? Oi? Teu irmão, esse cara aí? Esse cara que tá jogando aí? Opa. Vou marcar esse B aqui, Fábio. Vou mais da cara não. É B, tem um KDWM lá. Em cima? Que ri, cara. Olha embaixo, olha embaixo, Fábio. Porra, Fábio. Me ajuda, cara. A novidade é você atacar o tiro. Dois B, dois B, Fábio. Dois B, Fábio. Dois B, dois B, dois B. Tá foda, hein, Fábio. Vai me acessar nesse tiro como, mano? Dois B entrou. Ó, esse senhor... Vai ser Highlight, filho. 4K pra esse cara. 4K pra ele, quer ver? Mais um B, bebê. Mais um B, bebê. Só que ele tava escutando é tu, doente mental. O cara não tava escutando, não. É, eu vou segurar, vou segurar, vou segurar. Segurar a bomba, Fábio. Porra, com menos um, os caras tá 2x2, filho. Tá de brincadeira. Vou mais rushar, não. Só morrendo. Ó, uma granada na B. Esse Fábio é foda, filho. Eu tô só marcando aqui, vou dar a cara, não. É, se você ficar calado, não dá pra escutar o cara, mano. Não, não, não. Boa. 2 varandas, 2 varandas, 2 varandas, 2 varandas. Virando aí, dera pra ir, frente da caixa. 2 varandas. Eu tô indo pelas costas da varanda. Eu tô indo pelas costas da varanda. Manda esse zero pra ela segurar aí. Ela tá segurando aqui. Dois bases, caralho. Os caras deram a vida mesmo. Isso. Dá a vida mesmo. Aí, seu Fábio, desgraçado. Dá a vida mesmo. Os caras pensaram que iam plantar A dominado. Os caras foram pro B, filho. Triste verdade. Meu, mouse não clica, cara. Como é que o cara vem ranked, mas se o mouse não tá funcionando, cara? Meu Deus do céu, o cara tá 0 barra 4, disse que o mouse dele não clica. Tá foda, filho. Desse jeito. Ó, tem flash na B, cara. Vamos só marcar, só marcar. Não dá cara, não. Ó, o cara tá 11 barra 3 lá, cara. Segurar que a gente tá com uma mais, cara. Só deixar os caras entrar e comer o rabo deles. Ó, tem B. Ninguém fez varanda. Eita, porra. Moleque já me varou todo aqui, filho. 3B, 3B. Já vim um meia aqui. Boa, moleque já pegou dois, filho lá. GG, C4 caiu. O C4 caiu, C4. C4 caiu, B aí, ó. Boa, Fábio. Tem que enfiar o Fábio que fez alguma coisa. Se garante aí, Fábio. Vou ruxar aqui meio. Ah, tomei. Varanda invertida aí, ó. Voltou base. Voltou base, Fábio. Base, base, Fábio. Ali? Nossa, dá aí. Esse moleque é muito coletudo, mano. A gente é 8, cara. Já não tirei nada dele. Não tirei, né? Ele pegou costa. E no fundo? Vou avisar aqui. Eita, o time já tá de M14. Nossa, ó. Nem tinha visto, filho. Esse CR líder, cara. Meu Jesus, cara. Dá não pra esse cara, não. Vai pegar demais, filho. Dá maluco. Esse senhor DY aí, ele joga direitinho. Ele vai levar os três lá. Vai ver. Se tiver lá no fundo, ele vai levar. Ó. Ó. Olha pra isso, cara. Meu Deus, olha a pinada que esse cara deu. Tu viu, Fábio? Tava na tela daquele cara que tava bagulho. Olha a bala que esse cara deu. Cagou agora. Tá, doido. Eu vou só marcar, cara. 4x3. Se eu fui rushar naquela hora. Ninguém B. Eles tão segurando, cara. Peguei o da B. Peguei o da B. Não, ele cavalou aqui. Aí eu avancei pra pegar. Vou voltar de novo. Tô marcando o B. Dá cara não, porque se perder é 4x4, cara. Ó, peguei o outro do B. Tem um 2A aí. Tem um meio, um meio, um meio. Meio? Meio tem. Vou pegar esse do meio aqui. Ah, o cara voltou pra base, cara. Meu Deus do céu. Eu sei que ele tava ali no altar, cara. Ó, tá meio. Aí, Fábio. Onde tu tá mirando? Tá de AK. Pô, de AW. Caralho, esse cara é bom, viu, filho? De AWP. Varanda, cara. Varanda, filho. Escuta. Aí. Aí, 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 aí. O cara tá do lado, filho. Tá do lado. Um passou pelo outro e não viu. Um passou pelo outro e não viu. Meu Deus, velho. Diamante, porra. Aê, caralho. Caraca, mano. Essa, essa foi mentirosa mesmo, viu, caralho. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou sair aqui, doido. Diamante nas duas, né? Diamante nas duas, tá ótimo. Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Tá bom, tá bom, tá bom.